Olá, o governo divulga logo mais no Palácio do Planalto o programa Mais Irrigação. Nós voltamos a conversar ao vivo com a repórter Priscila Machado, que vai acompanhar o evento. Priscila. Daniele, o programa Mais Irrigação será coordenado pelo Ministério da Integração Nacional. O programa vai abranger estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. O Mais Irrigação é um plano para levar água a mais de 500 mil hectares de terra, incentivando o desenvolvimento regional sustentável. Segundo o governo federal, a prioridade desse programa é evitar a falta de água nas regiões que são atingidas pela seca. Somente neste ano, por exemplo, na região Nordeste, mais de 1.200 municípios foram atingidos pela estiagem. Os investimentos do Mais Irrigação são da ordem total de 10 bilhões de reais. Parte desses investimentos são do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e outra parte é da iniciativa privada. Daniele. Obrigada, Priscila. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho